Você já fez a sua colonoscopia? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos. E eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino. Pessoas que têm problema com má digestão, com gases, tudo que come passa mal. E muitas vezes isso aí reflete dores de cabeça, desânimo, falta de energia. Me segue e já curta esse vídeo. Na verdade o câncer do intestino infelizmente no Brasil e no mundo tem crescido de uma forma assustadora. No Brasil em homem já é o segundo caso de câncer mais comum depois de próstata e em mulher já é o segundo depois de mama. E um dos grandes problemas é que não é realizado a videocolonoscopia de forma rotineira para retirar os pólipos que surgem com a idade e são os precursores do câncer de intestino. 45 anos todos têm que fazer a sua colonoscopia. Ou 40 anos se você tiver algum familiar de primeiro grau com câncer de intestino. Ou qualquer idade, até mais jovem, se você tiver algum sintoma de alteração do hábito intestinal, dor abdominal e anemia de causa desconhecida. Me siga e compartilha esse vídeo com amigos e familiares que você quer bem para evitar que tenham o câncer de intestino.